Antes de unirmos as costas com a parte da frente, vamos ter que marcar a altura da nossa cava. Isto, estou a falar desta parte. Onde é que comece, onde é que deixo a união e tenho espaço para começar a fazer o ombro e o braço. Portanto, será este espaço aqui. Este vestido, ele está mais largo, o original, do que esta versão em verde. Que eu estou a fazê-lo um bocadinho mais estreita, porque uni a parte de cima em pontos baixos. Isto nota-se um bocadinho aqui em cima. Aqui a diferença. A diferença e também nota-se um bocadinho aqui na largura dos ombros. O meu braço, a minha cava, começou a metade deste Half Granny Squares. Vamos ver se... Se calhar vou ter que começar um bocadinho abaixo aqui. Já vejo. E como é que nós sabemos onde marcar a cava. Vamos ter que unir os ombros para podermos vestir a peça e então marcarmos no nosso corpo onde é que queremos a cava. Mais uma vez, aproveitei este segundo vestido para fazer aqui pequenas alterações. Como podem verificar, este picãozinho foi feito diretamente nos quadrados e eu não gosto muito deste aspecto. Até porque aqui, por exemplo, com o peso do vestido e a junção dos ombros, ele deu um bocadinho de si. Isto é algodão? Isto é um erro fazer. Isto não funciona. Então, nesta segunda versão, eu criei a mesma coisa que as laterais. Fiz uma corrente de pontos baixíssimos e agora fiz uma carreira de pontos baixos. Mais direitinho, em vez de os pontos, o picãozinho, agarrar diretamente nos quadrados, vai agarrar aqui na carreira de pontos baixos. Vai ter outra estrutura. Mais uma vez, estas pontinhas, se forem arrematadas, primeiro facilita a vida. Mas já sabemos como é que é. Começamos com o ponto, o nó que rodeu na agulha. E vou a algures, aqui, se calhar, assim, fazer um ponto baixíssimo, só para dar início, para unir. Vou só garantir que esta coisinha, esta ponta, fica para o avesso. Pronto. E vamos lá. Começar a fazer os pontos baixíssimos, ou baixíssimo. Aqui, eu não quero uns pontos também muito apertados. Porque depois é muito complicado enfiar a agulha para apanhar... Ó, este aqui, por exemplo, já está um bocadinho apertado, mas pronto. Tentar mais ou menos fazer dois... Em cada carreira. Dividindo o ponto. Apanhe assim. E de preferência, eu já vos mostro... Nesta parte. É preferível ficar assim os pontos dos quadrados, os primeiros pontos, para dentro. Mas, seguir uma linha reta. Essa é a nossa intenção. Já sabemos que a parte do quadrado é sempre um bocadinho mais alta do que esta junção. Por isso, é preferível fazer o nosso ponto sempre mais para dentro, para dentro do que para fora. Ele fica aqui um bocadinho visível, mas como eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo, ele vai ficar escondido. Já estamos quase a chegar aqui ao fim. E fazer aqui o último. Pronto. Agora. Novamente com o nosso nó. Não vou fazer logo no primeiro, porque é difícil. Então, vou começar a fazer aqui a carreira de pontos baixos. Agora é seguir até ao fim. Não há nada de muito novo nesta carreira. Já estou a chegar ao fim. Este aqui é o canto. Ainda vou fazer aqui um... Isto é um bocadinho a olho. Eu não estou a contar os pontos. E agora sim vou fazer um... Ai, 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 ai. Corto. Fechar o ponto. Pronto. Para ficar sempre aqui um bocadinho mais suave. Tanto o início como o fim. Não ficar aquelas pontas muito espetadas. Tem sempre um terminar mais arredondado. Tenho já as duas partes feitas. Agora vou só... Aqui é o meu frasquinho. Vou apanhar aqui uns fios. Olha isto também dá. E... Fazer só aqui uma união... Temporária... Para poderes fazer a experiência. Vocês podem fazer com alfinete. Já lá, isto... É só fazer aqui uma brincadeira. Com dois pontinhos. E depois corto. E pronto. Faço o mesmo aqui. Mais aumento assim no início. Fiz de outra maneira do outro lado. Mas também não é grave. Vá. Isto é mesmo só... Pronto. Poder colocar a peça nos ombros. E medir a altura da minha cava. Já temos aqui os nossos ombros algeradamente unidos. Já dá para colocar no corpo. E é uma altura perfeita para percebermos. Temos de ter sempre em conta que o vestido ainda vai ser blocado. Portanto, ainda vai dar de si. E o algodão já sabemos que dá sempre um bocadinho de si. Com o uso também. Mas já temos consciência. Já conseguimos ter uma noção. Se esta largura é suficiente. Se vamos precisar de fazer mais uma carreira lateral. Ou se fizemos carreiras a mais. Para quem teve a fazer carreiras. Para quem não ficou pela primeira. Fez duas ou três. Pode agora neste momento. Perceber se quer mais largura ou menos. E então. Daí. Esta fase é extremamente importante. Ainda não estar unido. Porque podem fazer ainda alterações. À largura do vosso vestido. Eu por acaso tenho aqui a minha já unida. Mas. Estou não errada. Porque eu estava a me orientar por este vestido. E este está mais largo. E já percebi. Que a minha cava é capaz. Ter que ficar um bocadinho mais abaixo. Do que esta. Mas não muito. Porque eu não gosto. De fazer isto. E ficar aqui com uma cava grande. Tendo em conta que a manga é curtinha. Não é cavada. Mas. Não é uma manga. Tipo t-shirt. Que depois tapa. Ela vai ficar. Resves à cava. Convém ter esta noção. Este bocadinho aqui. Eu não gosto dela muito aberta. Pronto. Vamos ter que trabalhar isto de outra maneira. O que é que eu também tenho de diferente. Ele está mais estreito. Não é? E aqui. Tenho menos espaço. De ombros. Foi o que eu me apercebi. Enquanto eu aqui tenho. Quase 5 centímetros. Ou mais. De ombro. Eu aqui acho que não vou ter tanto. Para que o meu decote. Me sirva. Mais ou menos. Ele tem que vir um bocadinho mais para trás. Engraçado. Isto é mesmo um. Experimentar. E ver o que é que funciona. E como é que gostamos de ver. Nesta fase. Vocês por exemplo. Se estão a aumentar a largura. Podem achar que têm. O decote muito largo. Então vou ter que fazer aqui. Uns ombros mais largos. Mas isso já vamos ver depois. Na passo a passo. É mais fácil. Já dá para perceber também um bocadinho a altura. Que vai ficar. Porque eu agora só vou fazer. Circa de dois dedos de ombro. Portanto. Mas que já por si. Isto já está a dar. É uma boa altura para perceber. Como é que vai ficar o vosso vestido. Já estou de volta. A minha mesa de trabalho. E já tenho aqui. Algumas alterações. Que vou fazer ao primeiro vestido. Enquanto aqui. Neste primeiro. Eu fiz. O ombro. Cerca. É isso. De 5 centímetros. 5 a 6 centímetros. Não chega a 6. 5 e meio. Mais ou menos. Eu neste. Vou fazer mais pequeno. Vou fazer só a largura. Daqui do início. Desta ponta. Até a carreira verde. Que vai dar. 3 e meio. Mais ou menos. Aliás. Outra coisa que temos que também ter atenção. É que. Estas duas carreiras. Vão dar um bocadinho de largura. Ao decote do pescoço. Isto não é exatamente. Um decote em barco. Ele acaba por ser um quadrado. Aliás. Retângulo. Não é quadrado. Mas. Esta largura. Esta altura. Das duas carreiras. Dão largura. Ao perímetro. Daqui da. Para a nossa cabeça entrar. Por isso. Não precisam. Se. A peça. Quando estava. Presa aqui. Aprovisoriamente. Custou um bocadinho a entrar. Um bocadinho. Agora se custou muito. Também não. Mas se custou só um bocadinho. Não se preocupem. Porque. A construção. Dos ombros. Vai dar um bocadinho de largura. Ok. Então. Vamos lá começar. Já fiz aqui a parte da frente. Vou fazer a parte de trás. Mas queria só mostrar. Isto são cerca de. Depois do blocado. Vai dar os 4 centímetros completamente. São cerca de 6 pontos. E então aí sim. Eu faço 6 pontos de um lado. E vou fazer 6 pontos do outro. Aqui é fácil fazer igual. O espaço entre. Um ombro e o outro. É consoante as vossas necessidades. Se o vestido for mais largo. Inevitavelmente. Mesmo começando no mesmo sítio. Vão ter mais pontos para este. Aqui é mesmo uma questão. De pegarem nas vossas medidas. No vosso vestido. E depois terem experimentado. Fazer os pontos necessários. Para fazer os ombros. Não há nada de muito extraordinário. É mesmo um ponto alto. E fazer aqui 6. 6. E 6. E fazer aqui 6 também. Quero que o meu último ponto. Afinal seja mesmo no fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, é isso. 6. Tenho os pontos. Tenho os pontos. Os ombros. No mesmo local. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pronto. Agora. É unir. Aqui. E como podem perceber. Eu aumentei a largura. Para caber na cabeça. já tenho esta união aqui feita, é um zig-zag, uma união de zig-zag aqui tenho, noutra cor, é mais decorativa mas decidi que aqui no ombro eu quero mais simples quero tudo na mesma cor, mas isto também é uma escolha pessoal este destino é mesmo assim, é para ser personalizado portanto, não há aqui regras começamos sempre com o nosso nozinho, que o rodeo na agulha venho ao primeiro ponto, nas duas alças do primeiro ponto faço um ponto baixíssimo vou aqui a este primeiro ponto enfio a agulha da frente para trás mais uma vez, eu a tentar tirar os dedos da frente para a câmera apanhar fica mais difícil fazer, mas depois é mais simples aqui é enrolar o fio, trazer para a frente a laçada e passar logo ao mesmo tempo agora, venho a este lado, vou ao ponto a seguir da frente para trás, vou buscar a laçada e passo por dentro da que tinha na agulha agora vou a este, vou lá atrás assim ou assim, tanto faz depois, o que interessa é trazer a laçada para a frente e fazê-la passar logo por dentro da laçada que está na agulha portanto, este já está, vamos aqui a este trazer para a frente, assim e assim trazer para a frente e passar logo vou lá atrás, trazer para a frente e passar logo é sempre assim o percurso todo vamos à última aqui para a frente trazer portanto, eu passo pelas duas laçadas ou duas alças e trago já não tenho mais para para enfiar a agulha e fecho o ponto aqui aqui começam a ficar muitas pontinhas sem dúvida que o ideal é começar a arrematar para ficar com um aspecto mais acabado aqui está e aqui está como podem ver o decote ficou logo mais largo e agora será uma boa oportunidade para voltar a vestir e perceber se ficou do vosso agrado e aí eu já sei